Barrancos dos meus amores Eu te quero tanto, tanto E ó terra de lindas moças E o amor é o encanto E o amor é o encanto Num jardim de lindas flores E eu te quero tanto, tanto Barrancos dos meus amores Se fores ao alentejo Não leves vinho nem pão Leva uma rosa ao peito E nos lábios uma canção Barrancos dos meus amores Eu te quero tanto, tanto E ó terra de lindas moças E o amor é o encanto E o amor é o encanto Num jardim de belas flores E eu te quero tanto, tanto Barrancos dos meus amores E alentejo terra rasa Toda poberta de pão Dens a alma na garganta E o amor no coração Barrancos dos meus amores Barrancos dos meus amores E eu te quero tanto, tanto Ó terra de lindas moças E o amor é o encanto E o amor é o encanto E o amor é o encanto Num jardim de belas flores E eu te quero tanto, tanto Barrancos dos meus amores E eu te quero tanto, tanto Barrancos dos meus amores